A motivação para as Olimpíadas é o esporte ou dinheiro? Daniel, as Olimpíadas começam daqui 100 dias. Mas qual é a verdadeira motivação do evento? Os esportes e o entretenimento ou dinheiro? As Olimpíadas são um evento que envolve esporte, entretenimento e dinheiro. As Olimpíadas são simplesmente o maior evento esportivo do mundo. Eu gosto de esportes, mas não gosto das Olimpíadas. Em minha opinião, o evento é uma competição entre nações através do esporte. E há muito dinheiro em jogo. Por exemplo, por que o Brasil foi escolhido para sediar o evento este ano? Será que o motivo é o amor aos esportes? Não, eles gostam do dinheiro. Sim, eles gostam de dinheiro. Mas hoje em dia, as Olimpíadas também envolvem muita política e também dinheiro. Sim, mas será que o evento é realmente político? Para sediar os Jogos Olímpicos, os países gastam uma média de 4 a 5 bilhões de dólares em contratos de construção. Os países precisam construir estádios, pistas de corrida, piscinas e outras instalações. Mas será que o evento já é tão programado que os atletas nem jogam mais pela competição? Os atletas também jogam pela competição, Matthew. O mundo inteiro assiste aos Jogos, mas desta vez, temos o primeiro país da América do Sul a sediar as Olimpíadas, que ao mesmo tempo está enfrentando uma grande recessão. Recentemente, vimos o escândalo envolvendo a empresa estatal de economia mista Petrobras, e a presidente está enfrentando um processo de impeachment. Dilma talvez não tenha a chance de abrir os Jogos Olímpicos, como a rainha Elizabeth o fez de forma tão elegante em 2012, e acompanhada por James Bond. Mas voltando ao assunto, com todos esses escândalos no país, é hora de se dar conta dos problemas e reagir. Se eles entraram para a lista de candidatos à sede das Olimpíadas, eles já sabiam que teriam vários compromissos. As coisas não foram sempre assim, Matthew. Então, você está me dizendo que as Olimpíadas no Reino Unido foram totalmente motivadas pela pureza do espírito competidor e da tocha olímpica? Você assistiu aos Jogos Olímpicos, Matthew? Eu assisti apenas uma parte das Olimpíadas, porque, em minha opinião, a motivação para o esporte deve ser a competição e não o dinheiro. Eu acho difícil separar o fato de que a economia britânica estava enfrentando uma crise e, de repente, começou a gastar bilhões em estádios, que só seriam usados uma vez. Eu acho que alguns Jogos Olímpicos são melhores do que os outros, em se tratando do uso dessas instalações após os Jogos. Instalações que se parecem com prisões de segurança mínima, certo? Na Grécia, por exemplo, a comemoração dos 100 anos dos Jogos Olímpicos em Atenas levou o país à falência. Eu espero que o Brasil esteja em uma posição melhor do que a Grécia, mas esse não parece ser o caso. Sim, esse não parece ser o caso. O país está enfrentando uma enorme crise financeira e os bilhões gastos com a infraestrutura para os Jogos estão saindo dos bolsos das pessoas nas ruas. E, por isso, temos demonstrações contra as Olimpíadas, o governo e a corrupção. Isso já aconteceu em outras Olimpíadas, como, por exemplo, nos Jogos de Berlim, 36 anos atrás, ou nas Olimpíadas de 1968, quando tivemos várias manifestações por direitos civis e conflitos raciais. Em 1972, houve confrontos violentos nos Jogos de Munique. E nos anos 1980, tivemos os boicotes nas Olimpíadas de Moscou e, em seguida, de Los Angeles. Portanto, a política sempre esteve envolvida nos Jogos. Atualmente, eu acredito que todos os eventos esportivos envolvam negócios. Você basicamente está dizendo que as Olimpíadas, ao invés de unirem as pessoas, as separam politicamente. É a única discordância em relação ao dinheiro. Isso encerra o nosso debate sobre esportes e dinheiro. Eu sou o Matthew Stevenson. Eu sou o Daniel Warner. Até mais!